Música Pacientes que sofrem de cálculo renal, ou seja, tem pedra nos rins, agora poderão contar com um novo tratamento sem a necessidade de uma intervenção cirúrgica. A clínica de doenças renais anexa ao Hospital Regional em União da Vitória apresentou uma máquina chamada de litostar modulares. O equipamento para litotripsia consiste em um sistema de última geração que tritura as pedras nos rins sem anestesia. A máquina funciona por um mecanismo de emissão de ondas de choque que vibram as pedras nos rins e fragmentam elas com um mecanismo eletromecânico, energia elétrica que se transforma em ondas mecânicas. Então é uma máquina que o paciente vem, ele é recebido aqui, ele recebe medicações para dor, a dor normalmente é pequena, quanto menor as pedras, menor a dor, por isso que tem uma importância de fazer um diagnóstico precoce. Doutor Fábio Pius é um dos médicos urologistas do corpo clínico, formado por mais dois profissionais, doutor Christian e doutor Baldini. A clínica deverá atender em média 60 pacientes ao mês. O doutor Fábio explica que quase todos os pacientes que tem pedras no cálculo urinário ou até mesmo na bexiga, podem passar pela máquina. E que não tenham três contra-indicações. Não pode ser feito em mulheres grávidas, em pacientes que tem problema de coagulação do sangue ou os que estão com infecção urinária. Só existem essas três contra-indicações. Os outros pacientes que tem o problema de pedra, todos podem fazer. Conforme o doutor, em algum dos casos, em apenas uma sessão, já é possível eliminar todas as pedras. Pedras maiores, pedras mais duras, pedras em localizações mais difíceis dentro do aparelho urinário, normalmente um tratamento é insuficiente, vai ter que fazer mais vezes. Pedras pequenas, normalmente um resolve. E depois que for feito o tratamento, a gente faz um exame de controle para ver se a pedra foi eliminada ou não. Mas o doutor lembra da importância de se ter um diagnóstico precoce da doença para se obter um melhor resultado do tratamento. Quanto antes fizer o tratamento com pedras pequenas, menos dor, mais chance de quebrar. Eu acho que é interessante ressaltar também que a pedra do rim não incomoda só por ter dor. Ela é a quarta causa da insuficiência renal e de que o paciente possa ir para a hemodiálise. Primeiro a pressão alta, depois o diabetes, terceiro as inflamações do rim e quarto as pedras. Então existem pacientes que morrem por pedra, existem pacientes que vão para a hemodiálise por pedra. Então tem que fazer exames periódicos, tem que diagnosticar quanto menor a pedra, quanto mais cedo tratar, menos complicações. Mas a notícia mais boa disso tudo, certamente, é que a máquina está disponível para os atendimentos de pacientes pelo SUS. Toda região poderá ter acesso ao tratamento inovador. Então toda a região do Cisvale, vindo de Antônio Lindo, São Mateus, General Carneiro, Paula Freitas, Fontim, Porto Vitória. E conseguimos também alguns pacientes aqui de Santa Catarina, que tem vínculo com a cidade de União da Vitória. Então o tratamento é disponibilizado pelo SUS, qualquer paciente pode fazer, de acordo com que não haja as contraindicações. O diretor da clínica contou como foi para adquirir a máquina. Segundo ele, foi possível devido à instalação da clínica de hemodiálise. E foi um acordo que o doutor Marcos Geverte fez para que nós colocássemos também aqui uma unidade de litotripsia. Em qual o governo do estado concordou, o governo do estado, junto com a Secretaria de Saúde, houve uma concordância. E é assim que ocorreu a vinda dessa unidade para a União da Vitória.